E aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma notícia quente para o nosso canal e olha aí, a Anitta se junta ao Nubank para atingir clientes de baixa renda. Pois é, até aí tudo bem, né? Quando a gente fala que a Anitta se junta ao Nubank, a gente imagina logo que ela vai fazer uma propaganda relacionada com os produtos do banco, mas parece que a situação foi realmente bem diferente e bastante inusitada. A Anitta, na verdade, ela se juntou à empresa financeira, a startup Nubank, para fazer parte do conselho de administração, ou seja, uma contratação, como eu havia falado antes, uma contratação inusitada por um banco, né? Que, de certa forma, a Anitta, como trabalha com entretenimento, né? A funkeira, realmente, a gente nunca imaginaria que ela seria chamada para participar do conselho de administração de um banco, né? Mas foi isso mesmo que aconteceu. O banco, na verdade, optou por chamar a Anitta para que ela, de certa forma, ajudasse na distribuição do crédito para as pessoas menos favorecidas da América Latina, como diz aqui, ó. A cantora de 29 anos tratará com profundo conhecimento de marketing para consumidores na América Latina. Pois é, e aqui é a Anitta realmente participando desse novo desafio e vamos ver como ela vai sair. A gente espera que ela se saia bem, né? Porque melhore a empresa Nubank, que ela realmente é uma empresa inovadora. Tomara que dê certo. E outro canal também, outra página também, bateu também nessa tecla, né? Colocou aqui, Anitta é convidada para participar do conselho de um banco. E ela realmente fala que aqui foi o Nubank, né? E ela ainda já deu a declaração. Ela informou, é muito chato, constrangedor não conseguir ter acesso a produtos financeiros. Muita gente na América Latina sempre viveu de emprego informal. Como essas pessoas vão ter histórico de crédito? Fiquei impressionada ao ver o trabalho do Nubank em fazer com que milhões de pessoas se sintam incluídas, podendo ter uma vida financeira melhor. Comentou a Anitta em um comunicado do banco para a imprensa. Pois é, então a Anitta agora vai fazer parte da administração, do conselho de administração do Nubank, né? Ela vai, ela assim, independente dela trabalhar com entretenimento, ela já demonstrou que ela também é muito boa empresária, inclusive em certo momento ela mesmo que administrava a própria carreira. teve essa situação agora de Juliette, que terminou o Big Brother também, procurar ela para, de certa forma, ter uma orientação, como foi divulgado, né? Ou seja, em relação a ela conseguir lidar com negócios, eu acho que ela tem uma boa capacidade, vamos ver. Tomara, a gente espera mesmo que dê tudo certo e que ela tenha sucesso aí nessa nova carreira dela, né? E valeu, galera! Continue aqui assistindo a gente, então se inscreva no canal e deixe o like para assistir os próximos vídeos. Valeu!